Olá, crianças! Que bom que vocês estão aí, assistindo a mais um Culto Infantil, onde estamos reunidos em nome de Deus que nos ama, em nome de Jesus Cristo que nos protege e em nome do Espírito Santo que nos anima a falar desse Deus de Jesus Cristo para todas as pessoas. Amém! E é para esse bondoso Deus que nós queremos agora orar. Por isso, convido vocês a cruzar as vossas mãos e também a fechar os olhos para conversar com Deus. Bondoso Deus, agradecemos por Tua presença neste encontro, por cuidar de cada um e cada uma de nós. Dá-nos alegria e a disposição para viver este dia conforme a Tua vontade. Oramos, Senhor, em Teu santo nome. Amém! E antes de iniciarmos a nossa historinha de hoje, convido vocês a cantarmos uma linda canção. Vamos cantar? Bom dia, é bom o dia que começa bem Jesus nos atraiu, Jesus nos reuniu De perto e de longe chegamos aqui Bom dia, é bom o dia que começa bem Jesus nos atraiu, Jesus nos reuniu De perto e de longe chegamos aqui Bem-vinda a alegria do Teu sorriso Bem-vinda a luz que brilha no Teu olhar Meu irmão, é bom te encontrar Minha irmã, é bom te encontrar Meu irmão, é bom te encontrar Minha irmã, é bom te encontrar Crianças, quem de vocês já andou de avião? Como foi? Ficaram com medo? É gostoso andar de avião, não é mesmo? E quem aqui sabe imitar o canto de um passarinho? Mas, o que será que é preciso saber para voar igual a um passarinho? E se um passarinho visse um homem lá no céu, sem asas e sem avião, o que esse passarinho pensaria? Sabem crianças, a gente, as pessoas, não conseguem voar por si próprio, pois Deus não nos deu asas Mas se quisermos voar um dia, aí podemos voar somente de avião Ou para os mais corajosos, também podemos voar com asa delta e de outros esportes radicais Mas hoje, crianças, vamos falar de um homem que voou Mas ele não voou com asas ou de avião Ele simplesmente subiu ao céu Vocês sabem de quem eu estou falando? De Jesus! E a nossa história de hoje é sobre a ascensão de Jesus Que encontramos aqui na nossa Bíblia Em Atos, capítulo 1, versículo 6 a 11 Mas vocês sabem o que é ascensão, crianças? Se olhamos no dicionário, lá vai ter o significado Pois ascensão significa subir Subir, subir, de elevar-se para cima Hum, mas espera aí A ascensão de Jesus? Sabem, crianças, depois que Jesus foi crucificado Onde ele morreu na cruz para pagar os nossos pecados Depois de três dias, um, dois, três dias Ele ressuscitou Com isso, ele vive de novo E depois disso, crianças, o que será que aconteceu? Depois disso, Jesus ficou 40 dias aqui na terra Com os seus discípulos e os seus amigos Encorajando eles a seguirem os ensinamentos de Jesus Amando o seu próximo E depois? O que será que aconteceu depois? Passados 40 dias, Jesus, ele subiu em uma pedra E perto de uma montanha, começou a falar com os discípulos E com as pessoas que estavam ali Amigos, não se esquecem de tudo o que eu ensinei a vocês Amem uns aos outros Respeitem o papai e a mamãe Respeitem as leis e os ensinamentos de Deus E também passem a palavra de Deus adiante Falem dessa palavra para todas as pessoas Falem do amor de Deus E neste momento, quando Jesus estava falando Jesus começou a subir Subir, subir E foi para o céu entre as nuvens E desapareceu E as pessoas, elas ficaram maravilhadas E ficavam olhando para o céu Quando de repente apareceu Dois anjos que lhes perguntaram Por que vocês estão olhando para o céu? Esse Jesus que estava com vocês E que foi levado para o céu Voltará do mesmo modo que vocês o viram subir Por isso, crianças Assim como Jesus subiu ao céu Da mesma forma, ele um dia voltará Ah! E antes de ele subir ao céu Ele deixou a promessa Que enviaria o Espírito Santo Isso quer dizer que Jesus está em todos os lugares Através do Espírito Santo Até porque Deus não está somente em um lugar Lá no céu Nas nuvens Mas está entre nós Até porque o céu de Deus É bem maior Muito mais, muito mais Do que nós podemos imaginar E vocês sabem, crianças Que a gente não consegue ver Deus Mas que podemos sim sentir a presença dele Pois Deus está sempre conosco Em todos os lugares Ele está perto de nós Em casa Na escola No trabalho Ele também está conosco Quando nos alegramos E fazemos o bem para as outras pessoas E como é bom estar na presença de Deus Em todos os lugares Sabendo que Ele nos ama E quer ser sempre o nosso amigo E para encerrar este momento de conversa com vocês Vamos nós agora também cantar uma linda canção Vamos cantar? Das coisas que aprendi Uma delas é que Deus está aqui Das coisas que eu já sei Uma delas é que Cristo é nosso Rei Que o céu não fica lá em cima Que aqui também é céu Depende do que a gente faz Com a paz Com a paz que nosso Rei nos dá Que a vida é muito bonita Se a gente sabe amar Se a gente partilhar o amor Que Jesus nos veio ensinar Das coisas que aprendi Uma delas é que Deus está aqui Das coisas que eu já sei Uma delas é que Cristo é nosso Rei Que o céu não fica lá em cima Que aqui também é céu Depende do que a gente faz Com a paz que nosso Rei nos dá Que a vida é muito bonita Se a gente sabe amar Se a gente partilhar o amor Que Jesus nos veio ensinar Nós queremos mais uma vez Falar com nosso Deus através da oração Novamente convido a cruzarmos as mãos E a fechar os olhos para falar com Jesus Jesus Jesus, Tu que continuas presente A cada um de nós Tu que desapareceste nas nuvens Mas o Teu Espírito Santo Está sempre nos cuidando E nos protegendo de todo o mal Nós Te agradecemos por isso Agradecemos, pois através dos Teus ensinamentos Podemos hoje nós também sermos Os Teus discípulos Amém Desejo a vocês crianças uma abençoada semana Sob a benção de Deus Que possamos sempre seguir os ensinamentos de Jesus Tchau, tchau E até o próximo encontro Das coisas que aprendi Uma delas é que Deus está aqui Das coisas que eu já sei Uma delas é que Cristo é nosso Rei Que o céu não fica lá em cima Que aqui também é céu Depende do que a gente faz Com a paz que nosso Rei nos dá Que a vida é muito bonita Se a gente sabe amar Se a gente partilhar O amor Que Jesus nos veio ensinar Das coisas que aprendi Uma delas é que Deus está aqui Das coisas que eu já sei Uma delas é que Cristo é nosso Rei Que o céu não fica lá em cima Que aqui também é céu Depende do que a gente faz Com a paz que nosso Rei nos dá Que a vida é muito bonita Se a gente sabe amar Se a gente partilhar o amor Que Jesus nos veio ensinar E aí Obrigado.